Bem-vindo de volta à Minha Cozinha. Hoje a receita é super rápida, porém super gostosa e vai fazer o maior sucesso aí na sua casa. Nós vamos fazer um cookie de quatro ingredientes ou se você preferir um biscoito, uma bolacha, usando somente quatro ingredientes. Você vai precisar de uma massa de bolo pronta. Sabe essas massas que já vem pronta para você fazer o teu bolo? Aí você vai precisar de um ovo só. Já são dois ingredientes. E agora, gente, três colheres de manteiga. Pode ser margarina, sim. Vai ficar outro gosto? Vai, mas pode ser. Agora, gente, é só mexer. Vou mostrar para vocês como é que fica a massa. Gente, viram só que fácil, que prático. É só misturar, então, a massa aí com o ovo e a manteiga. E agora, gente, a gente faz as bolinhas e coloca em uma forma untada. E o forno a 180 graus já está aquecendo. Bolinhas todas prontas. Você não precisa achatá-las, porque ela vai descer sozinha. Agora, nós vamos colocar o chocolate. Eu estou usando aqui chocolate amargo 60%, mas você pode usar o chocolate que você quiser. Não precisa achatá-las e é só ligar o forno pré-aquecido, 180 graus, por aproximadamente 25 minutos a 30 minutos. Espero que você tenha gostado dessa receita super simples, super fácil e dá para brincar com as crianças em casa e fica tudo muito gostoso. Se você fizer essa receita, não se esqueça de postar no Instagram e marcar o nosso arroba lá, arroba maluvisita. E se você quiser rever a receita ou ver os ingredientes lá no nosso canal do YouTube, arroba maluvisita, esta receita e muitas outras. E não saia daí que o programa já volta.